Bem, então, continuando, dia 7 de junho de 2019, aula de Histologia Geral, GCA 110, para as turmas 12A e 20A da Biologia. O assunto é continuação de sistema nervoso. Essa é a segunda parte da aula. Aqui nós vamos olhar a continuação da lâmina 33. Agora nós vamos sair dessa região aqui, que é a região central dela, onde você tem a medula espinhal, e vir para os gânglios nervosos. Uma, duas, três bolinhas que vão estar ao lado. Quando a gente faz isso, a gente vai ver a seguinte situação. Olha aqui, então, é essa bolinha. Em volta, você tem uma cápsula de conjuntivo, tá? Não é duramata, epiamata, aracnoide, não. É uma cápsula de conjuntivo. Aqui dentro, você vai ver vários neurônios, e misturado, tudo misturado, você vai ver células da glia também, tá? Então, vamos dar uma olhada. Então, olha aqui, ó. Estamos na bolinha. Olha a cápsula de conjuntivo, tá vendo? Cuidado. Se eu apontar, ela também fica verdinha, tá? Ou azulada, até quando as suas cadeiras aí, né? Ela vai ficar da mesma cor, porque a coloração do tricômico, ela colore, ela vai pintar de azul as fibras do conjuntivo. Então, tá aqui, ó. Ela vai pintar as fibras colares. Pronto. Aí, ó. Olha a estrutura. Mas, estou falando isso porque, se eu apontar aqui, não vai me dizer que é duramata, é piamata, é aracnoide. Aqui é cápsula de conjuntivo. Porque a gente está tratando o sistema nervoso periférico. Então, agora a gente vai dar um zoom naquela região ali, ó. Olha lá, ó. Tá? Esses neurônios são os pseudonipolares. Como é que eles são? Vamos lembrar? É uma bolinha. Pronto. Com a bola grande, que é o núcleo. Um prolongamento só. Onde sai dendrito e absônio. E se divide em dois. Um vai virar um dendrito e o outro vai virar um axônio. Tá? Então, são bem menores, olha. E a estrutura é diferente. O que é que você tem aqui? Um monte de células da glia junto e fibras nervosas também. Tá vendo? Então, ó. Cuidado. Olha aqui, ó. Vou pegar nesse aumento que eu estou, tá? Tudo bem? Daqui a pouco a gente passa para um aumento maior. Esse é o neurônio, ó. Olha o núcleo dele. Tá vendo uma bolinha? Aqui, ó. É uma bolinha vazada com um pontinho dentro. Essa é uma fibra nervosa. Tá? Mielínica. Aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho outra. Mas olha aqui. Tem uns pontos também, tá vendo? Um monte de pontinhos. Que células são essas? São o que a gente chama de células satélites que estão presentes aqui. Além disso, como é o sistema nervoso periférico, aqui também você vai ter células de Chivan. Tá? Então, são células da glia. Satélites e Chivan. Micróglia, astróspia, essas coisas não tem aqui. Tá? Mas você tem outras estruturas. Vamos dar uma olhada aqui em cima, ó. No detalhe ali, ó. Vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó. Viu? Olha a célula satélite daqui, ó. Ó. Tá vendo? Células, tá vendo? Agora, ó. Olha isso aqui, ó. O vaso sanguíneo. Tá bom? Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. De vez em quando você vai ver um buraco com um pontinho dentro. Isso aqui não tá muito bom, não. Os de baixo estavam melhores. É o quê? É a estrutura da fibra nervosa que tá passando aqui. Tá bom? Olha como é que é bonito, ó. Todos esses pontilhados que vocês estão vendo aqui, substância de início. Um núcleo grande com um núcleo bem evidente, tá? Substância ou corpúsculos de início. Tá? Bem. Viram que é pouca coisa? Então o que você tem que ver? A cápsula de conjuntivo. A. O neurônio, que é o pseudonipolar. Com a substância de início lá dentro. O núcleo, bem claro, com o núcleo dentro. Você tem que ver também as células satélites e as células de Chivan que vão estar ali fora. Vão formar essas células da Neuroglia, tá? E você vai ter também os prolongamentos, que são como esse aqui, né? Um buraquinho com um pontinho dentro. Ou seja, a bainha de mielina, a imagem negativa e o axônio aqui. Fica tudo misturado dentro dessa bolinha. Vamos dar uma olhada? Já vou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.